O Campeonato Amanhã tem jogo, o Campeonato não parou. Todo mundo focado e foi um dia mesmo. O jogo é 45 minutos do jogo, faz um trabalho de regeneração, academia, faz uma corrida no campo e quem não foi para o jogo foi um trabalho um pouco mais intenso. Tudo visando ao jogo de amanhã. Gostei, está aí mesmo, Graneta. O Campeonato Fim queieve, chegar longe, um abraço, resta! Não, fruitful! Temos uma linha de três lagueiros. Vigora, pega comigo. Olha aí, bola boa! Cara a cara, vai! O que é que é agora? Vamos! Bom domínio daqui. A gente não está entrando nas próximas laterais. Tem que ter terra. Domina, já domina a gente. A máscara já acabada. Vamos ver a matada aqui. E aí defende. Bom domínio aí. Fica bola, Kaique. Meteu. Dominou. Perfeito aí. Bola boa aí. Bom domínio. Último chute com a cada um. Vai para a base. É bom domínio. 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 É isso aí com três pontos. A gente está precisando de um empate, uma derrota. Vai ser uma vitória que vai dar moral para a gente. Confiança de novo. E vai deixar a gente lá em cima da tabela. Esse torcedor está lotando o Morubi. O clima fica gostoso. A gente joga mais confiante. Parece que tem um jogador a mais mesmo. É clichê falar o décimo de ser um jogador, mas é verdade. A torcida apoia. Faz a gente dar aquele carrinho que parece que está cansado quando a gente chega. Então, quanto a torcida lote estágio, até amedronta o outro time um pouco. Tchau.